Música Começamos o nosso segundo especial do Sons do Coração, 15 anos da Rádio Transmundial, junto com o João Alexandre e Jorge Camargo, e com a proposta do programa, que sempre foi essa, reconhecer as belezas do nosso país, e dentro também do nosso país, a música que bate no nosso peito, que nos faz reconhecer a bondade de Deus, o Criador, com a nossa nação, Brasil. Salve, lindo pendão da esperança, salve símbolo ao gosto da paz, Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz, recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil, Querido símbolo da terra, da amada terra, Brasil. Que maravilha, ouvintes e também os espectadores deste programa especial do Sons do Coração, que presente de Deus termos nascido nessa nação. Sim, a gente tem a musicalidade mais rica do mundo, né? A música brasileira é incomparável a todos os números e por variedade. E quem disse isso não é gente, né? São de fora, são de fora. A gente que roda o mundo, a gente sabe disso. Talvez seja grande, se a grande questão do Brasil, é que a gente, é o problema do brasileiro, é que ele gosta de ser um importado de segunda do que um brasileiro de primeira. Aí os caras vêm de fora, aqui os caras que fazem o que é deles bem feito, e falam, por que vocês não fazem o que é deles bem feito? É isso, o Quintilhones falou isso quantas vezes, né? João, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso aqui, vamos dar aqui o mérito, outro de poeta, que é o Aristeu. O Aristeu é, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que se curva diante da cruz, e na luz do amor mais perfeito, explode no peito a mensagem que diz, Brasil, tua esperança está em Jesus, Pô, só ele te fará sorrir e surgir lá no fundo, Pô, só morada de amor sobre o teu céu de amém. Levanta a voz, vem alto e dá louvor e soa a Deus. É que tira o salto e volta os olhos para os céus, Muda, Brasil, a tua hora já chegou De receber a verdadeira vida Uma nova república de amor 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 Jorge Camargo Suas últimas produções, seus últimos trabalhos têm se caracterizado, como sempre, com excelente poesia Pensamentos de teólogos, filósofos, poetas, que têm brotado nas suas canções O seu último trabalho, que você lançou lá no espaço Catedral do Dia Catedral do Dia Você poderia contar um pouco desse trabalho e também nos abençoar com uma dessas músicas? Catedral do Dia é um disco que eu fiz, a primeira vez que eu fiz um disco violão e voz Até inspirado, por exemplo, no trabalho do João Só que me faltou coragem nesses anos todos para fazer Mas eu falei assim, bom, vou fazer violão e voz, seja o que Deus quiser Então aí eu reuni algumas canções da minha parceria com o Brasil Que tem sido atualmente o meu maior parceiro, a gente tem feito muita coisa E fui para o estúdio com o Daniel Maia e fizemos violão e voz Então assim, resumidamente, essa é a história do projeto A Catedral do Dia Daniel fez a parte O Daniel Maia gravou, mixou, fez tudo Que bom Beijão, Daniel, saudade Isso, o grande Daniel Tivemos no lançamento Que foi lá no... Catedral Isso, na Casa de Balete Participação O Peninha estava lá nesse dia O Peninha fez uma participação O cantor sozinho As vezes no silêncio Isso foi muito legal E canta muito bem também O silêncio da noite O mundo acho que é do Caetano, né? É Eu fico imaginando nós dois Tivemos, depois... Tivemos sonhando acordado Contando, o antes ou agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo mudo sozinho Quando a gente ama é claro que a gente cuida Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me ama ou não está maduro Onde está você agora? Cara, ele é muito profíburo, o Peninha é um dos maiores compositores que a gente tem. Pois é. Acabamos de falar do Peninha, né? Compositor que a gente conheceu tanto aí, uma geração, até músicas assim que ninguém sabe que é dele, né? Pois todo mundo associa com outros compositores E dentro dessas parcerias que Deus tem permitido a gente fazer na caninhada Jorge, uma das parcerias que eu acho que das mais frutíferas tem sido com o Gladir Cabrão Que também tem tudo a ver com o coração, o problema sobre o coração Você podia nos lembrar uma dessas? Eu quero lembrar a primeira parceria que eu fiz com ele, que é de uma canção que a gente costuma dizer que é natalina, na verdade Sim, ele diz assim O sonho da semente é o trigo O sonho do padeiro, o pão O sonho do poeta, o livro O sonho do livro, a visão O sonho da visão, a estrela O sonho da estrela, o céu O sonho do céu, o filho amado Que um dia nasceu em Belém E foi qual semente que morre E foi qual semente que morre E foi como a gente que parte, que come, vão O livro, estrela em céu Foi qual semente que morre Foi qual semente que morre Foi qual semente que morre E foi qual semente que morre E foi como a gente que parte, que come pão Livro, estrela em céu Ficou muito interessante essa música, ficou com a tua cara e com a coisa do, com aquelas coisas, os pretextos do Gladys. Aquela que eu gravei com ela, com a minha esposa, é bem melhor serem dois, a tempestade é filha do sol, o sol é amigo das plantas. É bem Gladys. Mais ou menos. Vamos lá, é uma música que vale a pena. É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que me verem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois no sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade ninguém vive só por viver, mas vive pra outra pessoa. E se faz um ser completo no instante em que vive no outro. Ele vem fazendo esse filme de raciocínio. A tempestade é filha do sol, o sol é amigo das plantas. As plantas são o abrigo das aves, e as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho. E aí ele vai. E o velho tem mais sentido se tem a essência do mundo. Não se pode no tempo ser todas as cores, nem mesmo ser todas as faces. Até o novo se completa no sim, tomando-se de mais sentido. É assim. É assim. Gladys. Beijão pro seu coração, mano. Obrigado. Continua nessa jornada. Muito. Uma batalha, e sempre batalhou por uma poesia mais profunda. Eu conheci através do Garruti, que é outro parceiro nosso. Opa! Que é outro também querido. Qual foi a sua grande parceria com o Garruti? O Garruti? Se eu pudesse saber Destinos ou futuros Fazer mover as montanhas com minha fé É minha do Garruti que eu posto no palmo, né? É isso aí. É isso aí. É se eu pudesse falar Qualquer língua em qualquer lugar E desse meus bens ao mais pobre Eu morresse em favor de alguém Se não tivesse amor De nada valeria Se não tivesse amor Proveito algum que iria Firme e sem razão A vida então passaria Fazio seria Falando Um ciro que insiste A do ciro que insiste Se dentro de mim Não faleci Chegando no céu Quero ver o Paulão me chamar no canto Nossa letra é minha, velho Você ganhou de Você vendeu o CD lá com a minha música Eu não vou lembrar Mas eu tenho que lembrar do Matheus Inhança E falar Como é que nós vamos pagar direito autoral pra Davi? É a justificativa Eu não recolher Pagar direito autoral pra ninguém Mas cara, essa música aí Se eu ganhasse dez reais Cada vez que eu tô aqui em casamento Eu não trabalhava nunca mais Mas não é? Eu ia fazer essa música Na realidade Meu pai tinha falecido Eu ia fazer uma música pro meu pai E tava na época Você vai lembrar Da época do Oscar The Beauty and the Mist Acho que é outra Essa é uma que cantava Essa cantava Steve Wonder E uma outra cantava That's What Friends Are For Não, perdão, perdão Essa aí, essa aí E eu teo, John E aí, isso That's What Friends Are For Era a mesma época Eu falei É nessa onda que eu vou fazer a música É lindo Não é, cara Não é mais outro tom, Jojo É, tá Nossa, isso é bonito demais Nessa época Da Heroic ainda tava Da Heroic ainda tava Da Heroic ainda tava Na Era É, essa música É, tinha um cara Que tocava um Uma Gatinha Gatinha básica Maravilha, hein? Ele é Ele é um gênero Você sabe que o primeiro instrumento dele Foi bateria, né? Ele era baterista Ali é absurdo, né? O cara falou Eu não vou ter visão Mas o resto eu vou ter tudo João E Jorge Nós passamos essa tensão sempre, né? Porque eles tentam nos classificar Dentro de um segmento chamado Gospel O gospel Tirando o estilo original norte-americano Que nós sabemos Ele tem um movimento Que cresce Que nasce no nosso país Sim Só que nós somos anteriores a esse A gente devia fazer A gente devia fazer um negócio chamado Antes do gospel O seu disco, por exemplo Pescador É 1983, certo, João? 84, 85 84 84 84 Ele é anterior ao movimento gospel Esse se inicia em 89 Sim Então como você vai classificar o pescador? Digitinho Como é que colocou em que categoria? Como é que você vai classificar o movimento em popa, cara? Pois é Que você fez um trabalho todo em cima Como é que você vai classificar isso? Não tem Aí o gospel Eu acho que assim, né? Lá nos Estados Unidos Isso foi o fruto de um movimento contra o racismo Que nasceu nas igrejas Dos negros Dali vieram o bebop O jazz E tudo mais O originário do gospel Teoricamente Isso invadiu a sociedade No Brasil foi importado, né Nelson? Isso foi um golpe de marketing Que alguém criou Para poder Um mercado Criou Tem gente E define como mercado Mas aí acabou virando essa coisa Que a gente vê Que tudo englobou o gospel no Brasil O funk O rock Todos atropelados Todos atropelados por essa ideologia Essa coisa Eu queria que você Eu queria que você Eu queria que você tocasse uma música Que não é gospel Me vê essa ideia do ajuntamento Que estávamos juntos, né? Sim Então, por favor Vamos lá Vem só pra sobre nós Eu sou Reunidos neste ajuntamento Morre e santifique este momento Com a tua igreja que é meu povo Faz teu rio de paz Correr no meio Jesus todo por fé Vem bem dizer E a uma voz Oferecer-te Seus louvores Suplicantes Eu sei Tu és o Senhor De toda a glória Hoje e sempre Como foste Outra hora No correr da história Revelando o seu amor Deus bendito Rei e Salvador 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 Deus bendito Deus bendito Eu sou também É uma das suas Eu falo O Jorjão tem umas pontarias Que não é fácil Essa daqui Essa daqui é outra Essa daqui eu toco Com a banda por aí Em todo lugar Essa música é muito forte Muito bonita Essa sua Esse seu período de música Que você fez Litúrgica Litúrgica É muito marcante São poucos assim Que você acha Com essa veia O Nelson talvez seja A nossa grande referência Mas assim Você tem umas pontarias Que não é fácil Ele então É o cara Ele quer tocar A dele O João O clássico dos clássicos Cantai ao Senhor Um cantico Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Bendizei o seu nome Proclamai a sua salvação Anunciar entre as nações A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Porque grande é o Senhor Foi digno de ser louvado Mas teme-me eu Do que falsos Deus Glória e majestade Estão diante dele Força e fomozura No seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Força e fomozura No seu santuário Desafio Não a nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome E da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade Por que perguntam as nações? Por que perguntam as nações? Onde está o nosso Deus? No céu está o nosso Deus Que tudo faz Que tudo faz Como o que agrada Não a nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome E da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade E da tua fidelidade Eu acho lindo, né? Essa época, cara Essas coisas que você fez lá atrás Era a Bíblia Literal Literal Que é uma coisa que Na dúvida do que cantar, mano Abre a Bíblia e canta Isso A pessoa começa a inventar a teologia Abre a Bíblia O Salmo sempre diz Tu quer dar na trave? Acabou 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 No mínimo não atrapalha, né? No mínimo não atrapalha Porque a gente vê hoje Umas teologias estranhas Uns cânticos muito Muito puxando para o ser humano Para aquilo que Deus vai fazer por mim Deus virou uma coisa assim Um prestador de serviço Deus é a gente que faz Lembrando desse disco Que é clássico também O Salmos tem pimenta, né? Fazendo É a minha força É a minha canção Porque Ele me salvou Não morreria Antes que verei Encontrarei As obras Graças Do Senhor Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é bom Rendei graças Porque Ele é bom Porque a sua Misericórdia dura Para sempre Porque a sua Misericórdia dura Para sempre Porque a sua Misericórdia dura Para sempre O Pimenta não dá O Pimenta não dá, né? O Pimenta eu acho que Eu já vi você falar Mais de uma vez Essa frase E você sempre acerta Talvez o maior O maior poeta Que já não está mais vivo Mas entre nós Eu falo que Acho que o cara Mais produtivo E o Pimenta tinha Uma coisa Confessional muito forte Ele era brazuca E era muito Confessional Ele sempre tinha Só que também A outra que já tinha Uma preocupação Essa preocupação brasileira Que a gente tem Ele carregava isso No peito Muitas vezes Então, João Pegando o gancho teu Lembrando do Pimenta Uma das obras-primas dele, né? Tua, Senhor É a grandeza E o poder A honra, a vitória E a majestade Porque teu é tudo Quanto há nos céus E na terra Teu, Senhor, é o reino Que tu te exaltaste O chefe sobretudo Riquezas e glórias Vem de ti Tu domina sobretudo Na sua mão A força e o poder Contigo está O engrandecer E a tudo Da força Agora, pois Ó nosso Deus Graças tiramos E louvamos O teu glorioso nome Graças tiramos E louvamos O teu glorioso nome A gente penou aqui Porque tinha umas pegadinhas De gargolinha do Pimenta Que não era coisa Ele cantava a mesma coisa E mudava tudo Pimenta Que bom, né? Não vai poder nos ouvir Ele está no outro patamar Mais que coisa, bicho Você pode pegar Essa aqui foi uma honra Você gravar Essa aqui do Pimenta Opa Parece estar mais junta Quando se soubesse Quando se está só Quando se está só O grito é desespero Sussurro é lumina E está no meximento E a mão forte aparece E está sempre o sonho E os eternos pesadelos Quando se está só Quando se está só Se está lá Proque deseja Pois eu dou certeza É o forte de ninguém Ele está sempre perto Amigo, braço aberto Com vida e com ele Pra não mais estar sol Pra não mais estar sol Isso aí também Ali era complicado Ele tinha Ecleticidade Eu vou usar essa palavra, não sei se existe Ele era eclético Ecletismo, vai, ele tinha ecletismo Mas ecletismo ele tinha de ritmo De instrumento, de elevada Compunha de tudo, cara De coisas mais jadísticas A coisa mais rebuscada, a coisa simples Aqui que tem Os meus mandamentos E os guarda E os guarda É bonito Esse é O que me ama Você canta isso com uma igreja tranquilamente Para aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda E os guarda Você canta isso com uma igreja Tranquilo Esse é O que me ama E me, pera Essa sequência por si só Já é de uma generalidade incrível Aquele que me ama Ré Será amado Mãe da nota Dó E eu também o amo Aí si E me manifesto Quer dizer, cara Só não toca quem não quer Como é que é? Igual Semente Semente Como se pudesse Me esconder Nem mesmo Quando não vi Solução Negou De seu Exatamente Exatamente Só o Bento Nascimento Parece Como é que é? Quando volta Já é o outro E esse aqui Cara, tu fala Ele tinha traços De todos os músicos brasileiros Nas músicas É isso aí Eu aprendi muita coisa Com o Bumento Então Pegando mais alguém Com a via brasileira Jorge Heber Que ouvia Ivanine Da multidão Dos que creram Vamos fazer isso aí Que bom Amém Da multidão Dos que creram Era só um O coração E a alma Uma somente Uma semente Somente Uma esperança Brotando dentro Da gente Nosso é o pão Cada dia Nosso é o vinho Santa folia O que se parte Departe Departe A própria vida A vida Gário ligado A paeira Vida em comum Verdadeira Sempre Grande poder Cura as milagres De Deus Deus Sempre Proclamação Cristo Senhor Ressurgir Na multidão Dos que creram Era só um O coração O coração O coração E alma Muita alegria Singela A simpatia De todos Nasce a igreja De novo Povo de Deus Salve Luz Pra todos Os corpos Que coisa né Essa pra mim também Acho que é uma daquelas icônicas Clássico dos clássicos Essa é uma das icônicas E gozado que isso aqui Toda música em 6x8 e violão Não tem como ficar feio O Stenio é um cara 6x8 total Tem um disco dele que é tudo 6x8 Falei isso tem um problema Disso vai ficar muito aquela Mas cara Como é que vai ficar feio Você ouve qualquer música 6x8 é bonito João Duas perguntas pra você Duas pro Jorge Mais uma contribuição hoje Pra aqueles que vão estar Assistindo esse especial 15 anos do som do coração Binômio Integridade e excelência O que você recomendaria hoje Para músicos E para músicos cristãos Eu gosto de uma definição De excelência do Cortella Do Mário Sérgio Cortella Ele fala que a excelência É fazer melhor Que eu posso Com aquilo que eu tenho Até que eu tenha Ferramentas melhores Para fazer melhor Aquilo que eu já faço É um conceito dinâmico Não é um conceito estático De excelência você não para Você não já é excelente Acabou Não Você continua E sobre integridade Eu acho assim As pessoas estão muito preocupadas Em tocar a música do outro E não as suas próprias Eu associo integridade Com personalidade Por mais que eu tenha Influência de todo mundo Eu não sou todo mundo Eu sou eu Então eu preciso achar O meu caminho E que é um conselho Que eu dou para os músicos brasileiros Você está na minha milícia Jorge também A gente procurar Ser o mais Autêntico possível Eu estou dizendo assim Integridade musical O mais autêntico possível Dentro do que a gente Ninguém é Todo mundo Todo mundo Imitou todo mundo Diz o Jair Sobroso Todo mundo é discípulo de alguém Mas a gente tentar procurar O próprio caminho Eu acho que é a melhor coisa Do que ficar tentando Cantar que nem esse Ou tocar que nem aquele Porque isso aí É um caminho É um caminho Eu acho que é o caminho Mais é Mais é Vamos dizer assim Honesto do mundo Pode ser que poucas pessoas Ouçam o que você tem Para dizer Mas alguém tem Alguém vai ouvir E aí as pessoas Estão preocupadas Em ter muita gente Que as ouça Talvez seja isso Que é um problema É verdade Se a sua música Fizer diferença na vida De uma pessoa Ela já está ótima E às vezes A música que você não ouve Vai fazer diferença na vida De alguém que ouve Então entendeu Pensando em excelência Eu me lembro de uma frase Do Michael Card Que é um grande músico Expositor americano Ele diz assim Seja a sua excelência O seu protesto Seja a excelência Do seu trabalho Do seu protesto E a gente é Fruto de uma geração Como a gente falou No início do programa Dessa questão do gospel E tudo mais E foi um movimento Que de certa maneira Atropelou muita coisa E eu acho que houve Da parte de alguns de nós E nossos pares Durante muito tempo Um certo ressentimento O João falou isso uma vez Ele falou assim Pô, tinha lá o meu jardinzinho De repente veio um trator Passou por cima de tudo Mas eu acho que nós Vencemos o ressentimento E tanto que estamos até aqui É plantando as flores de novo Você tem quase 40 anos de estrada Eu também O Nelson também O Nelson até um pouco mais Então assim Eu acho que vencido o ressentimento Eu acho que a gente tem que ter E tem tido uma atitude propositiva Quer dizer Se eu acho que alguma coisa Não está do jeito que eu imagino Que seria o ideal Eu tenho que ir lá E mostrar o que eu entendo Que seja esse ideal Artisticamente falando E propor um caminho Então eu acho que excelência Essa atitude propositiva É uma boa coisa que você falou Excelência passa por aí Ela é o nosso protesto Só um parênteses A gente está falando do gospel Não daquilo que por exemplo Tem muita gente que está dentro desse movimento E que está tentando fazer uma música séria Eu acho que a gente intervou os queridos Outra coisa O gospel fez 30 anos Já há uma segunda geração Chegou Quando tudo isso já está estabelecido E que não sabe o que tem antes E não tem qualquer conexão Com as origens do movimento Exatamente Então são pessoas que a gente precisa respeitar E a gente respeita E eu acho que também nos respeita A gente toca e faz isso A avaliação Que na própria programação Não são os corações Que é a bandeira de vocês Com relação à integridade Eu me lembro do Ítalo Calvino Uma obra que ele escreveu Sobre o que é um clássico Tanto um clássico da literatura Quanto um clássico da arte Ele disse que um clássico É uma obra de arte Que consegue dialogar com as futuras gerações Eu tenho como objetivo pessoal Fazer da minha arte Uma arte que possa dialogar Com as gerações futuras Eu acho que nesse sentido E nesse sentido ela precisa ser íntegra Porque só sendo íntegra Ela pode estabelecer esse diálogo E de fazer uma arte que se perpetue Porque nós vamos passar Nós já estamos passando A nossa vida é um sopro Mas a nossa Como diria o Jobim Citando o Seneca Breve é a vida Longa é a arte Exatamente Então o que a gente tem produzido A minha expectativa E eu trabalho nesse sentido É que isso de alguma maneira se perpetue Essa arte A palavra é muito usada hoje Como referência O cara é referência O que é referência? É a definição que você falou Do que é uma referência É uma obra Isso aqui é uma referência Então Postivas que é um professor De teologia espiritual Ele disse que nós estamos Quem está chegando assim aos 60 Já procura uma coisa Que não procurava ainda nos 40 Que é deixar um legado Isso O Ademar está fazendo um trabalho Muito bonito O Ademar tem feito isso O Ademar tem feito isso O Ademar tem feito O Ademar tem feito de 40 anos De ministério Tantos outros que caminharem Que ele deixar isso Para essa geração E para a próxima geração Então acho que essa contribuição Ela precisa ser feita E a gente precisa saber fazer Essa transição geracional João, eu acho que um dos maiores prazeres Que a gente tem desfrutado É às vezes ouvir jovens Que vêm e falam assim Pô, cara, os meus pais Ouviam suas músicas E eu aprendi com eles A curtir o seu som Cara, isso não tem preço Você saber que de alguma maneira O que você fez Ficou E tem gente que está tentando ouvir Que não tinha ouvido O Guilherme mandou outro dia Uma avaliação que se fizeram De vários periódicos Da música gospel Dos 100 clássicos Que tinham assim Ele falou assim Olha só que coisa interessante São todas as revistas Desse segmento gospel E colocaram o primeiro URP Que influenciou uma geração De vento e povo E muitos deles talvez Nunca ouviram Nem sabem o que se trata Eu acho que um pouco também É por causa da velocidade na internet Que traz as coisas mais recentes primeiro E as coisas mais antigas depois E a internet como qualquer outro terreno O cara começa pesquisando aqui E ele vai caindo lá Ele vai voltando Pô, mas peraí Antes desse cara Esse cara está falando de quem? Esse outro Ele vai nesse outro A biblioteca hoje é a internet Não é mais a... É interessante, né? Olha, nós temos uma tarde aqui preciosa É um convite para outros encontros, né Jorge? Claro Maravilhosos Já surgiu uns três... Três ideias Para a gente fazer Eu sei que se tivesse mais alguém aqui Dos nossos amigos perto A gente talvez até ficasse encorajado Estamos em dívida Com o passeio pelo Brasil juntos Contando e cantando um pouco Dessa nossa história A gente pede, né? Fazemos isso, é O problema é que é sempre difícil Linkar agendas, né? Nossas prioridades também Dinâmica de família Morando em cidades diferentes Eu vou confessar uma inveja Eu tenho uma inveja de vocês Quando eu vejo que você vai cantar em tal lugar O Jorge mora até em Recife O cara, como eu queria estar lá Muita lá, tocando violão Viornalzinho assim De trás ali, sentado, sabe? Você está junto De trás João, nós ficamos lá em Recife Nos lugares E a gente liga e fica assistindo As suas... Mas é isso aí As suas harmonias novas Para a gente... Para a gente se sentir encorajado Para não ficar na mesma coisa Como eu estou na sua minha fase cinzenta Que já está durando um tempo Eu estou fazendo e me reinventar, mano O que eu posso fazer? Mas eu acho que isso aí Tem um certo valor Não é que eu estou querendo repintar Uma quadra pintada Mas a maneira de enxergar a música É muito bonita Reinventar, né? É infinito, né? As possibilidades são infinitas Então, na nossa... Vamos dizer assim No nosso encerramento Desse segundo especial nosso, né? E comemorando e agradecendo Mais uma vez a direção Da Rádio Transmundial Toda a sua equipe E também a oportunidade Que nos deixam, né? Nessa rádio Deixar um acervo Um acervo Já são setecentos e dez programas gravados Setecentos e dez podcasts De vinte e oito minutos Que contem... São trezentos e cinquenta horas Já divulgamos mais de duzentos e cinquenta autores e compositores Divulgamos mais de trezentos cantores e cantoras Movimentos de adoração Iniciativas de arte Programa do Sons do Coração Eu quero deixar esse legal Já deixou E ali... As pessoas podem ouvir Eu viajo no fim de semana Recebo sempre dois CDs pra ouvir Chego aqui na rádio Ouço com o técnico Eu falo E aí, tem conteúdo? Tem isso aqui? Vamos lá Ligando pra pessoa Fala assim, ó Você já tá sendo ouvido em Portugal Com o invés de língua portuguesa Que legal, que bom Por quê? Porque Deus tem levantado muita gente Jorge, numa geração que o pessoal não tá acostumado a ler A gente encontra... Ah, tá difícil, hein? Norte e Nordeste, né? Encontramos algumas pessoas que têm cuidado com a literatura Olha Que têm cuidado com o texto Sabe? A poesia, né? Que você consegue pensar um pouco fora da caixa, né? Não só a adoração cúntica Mas você transmitir a arte, a beleza da arte, né? Então eu queria, no Sons do Coração, homenagear todos os músicos, autores, compositores A gente lembrou e esqueceu Que eu dê de louvor e homenageá-los na presença de vocês aqui Vocês têm tudo a ver com o Sons do Coração Cantamos a abertura do Sons do Coração com a música de vocês Com a gravação que nós pudemos fazer nesses dias E suas considerações finais aqui Antes de nós tocarmos mais um ou dois músicos Eu vou dizer aqui da minha parte O que eu disse para vocês ali antes de começar o programa Eu acho que ainda a melhor comunicação ainda é o rádio Porque ele não é uma coisa visual Você tem que ficar com os ouvidos Essa mensagem do começo do programa Ouça com atenção A rádio você tem que ouvir com atenção Que o podcast seria a rádio 2.0, né? O upgrade da rádio O upgrade da rádio é o podcast Mas eu acho que a rádio ainda é um veículo mais forte No sentido de comunicar as coisas Porque quando a gente presta atenção Para para ouvir É que a gente realmente está prestando atenção Tem gente que escuta mas não ouve Quando a gente para para ouvir A rádio tem essa coisa Esse poder de você Por que o cara está falando O que está cantando Olha essa música O que é isso? A gente cresceu ouvindo isso O vinil era assim antigamente O CD E a rádio tem esse papel constante Então eu tenho gratidão total pela rádio Pelo programa Pelo teu programa Eu vim aqui há quantos anos? Meu Deus Eu não lembro mais, cara Faz alguma década de alguma coisa já E que você continue levando Esse trabalho que você está fazendo Para a gente Para mim é um privilégio Tenho certeza que o Jorge também A gente está aqui E mais até como discípulo teu Assim mesmo, cara Desculpa falar, velho Mas você é um mestre, mano A gente está aqui Eu menciono você E mais meia dúzia Para todo mundo Que eu falo Cara, quer ouvir coisa boa? Ouve isso aqui Ouve isso aqui Vai aqui Vai na fonte É bom ter amigos, né Jorge? Não, mas cara Não, cara Porque a gente é uma geração Ou meia geração Uma geração depois, cara E a gente Isso para a gente É o que eu falo Os jardins Só lembrando Que eu sempre falo que é o seguinte A gente tenta manter o jardim florido De repente vem uma Um trator Um trator E passa em cima Então o jeito é replantar, né Jorge? Replantar Fazer o que, mano? É o que a gente está fazendo João Bom, madrugada Foge o sono Isso é da minha esposa Eu sei Foi isso mesmo Eu queria que você terminasse Com essa participação E homenageando também Vou cantar aqui Vamos lá Por favor Essa música é literal Ela perdeu o sono mesmo Acordou de madrugada Fez a melodia Me mostrou Eu não consegui botar letra nenhuma Levei para o Gui Gui, aconteceu isso, isso E aí ele acabou botando essa letra Por saber Por saber, por saber quem tu és Teu poder Tua glória Eu me inclino a teus pés Senhor Por saber, por saber, por saber quem sou Eu sofrer, minha história Prova o meu coração Ainda nem se fez manhã Eis-me aqui a te buscar E sem dia a vida é vã Sem razão passará Madrugada E foge o sono E é tão bom saber que estás aqui Sem Doce mistério O teu amor por mim Nasce o sol Nasce a luz Nasce em mim Nem se fez manhã Eis-me aqui a te buscar Sem dia a vida é vã Sem razão passará Sem razão passará Madrugada 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 Foge o sono E é tão bom saber que estás aqui Sem Sem E é tão bom saber que estás aqui Sem Primeira gravação dessa música Quem tocou o piano? O demônio, cara Roberto Gomeu Escrevi o piano e ele saiu lendo Aqueles cachos de uva todos saiu Lendo como se estivesse lendo um livro assim Um beijo pra ele Como é que é o pedido? São Sebastião? São José São José São Sebastião São José a beira dele Ele que gravou isso aqui Tocou e tudo Jorge, uma alegria Um prazer Bom tocar Você viu? Celebrar a amizade Esses anos todos Carinhada juntos Um privilégio Um privilégio Viu? Você é uma referência de compositor Eu já disse muitas coisas pra você Sim, é verdade Ah E você tem esse curso de composição Você tem ajudado muitos compositores e autores novos A colocarem as suas canções Continua com esse trabalho tão bonito E aí fica a vontade pra você nos presentear aí Com uma música que tiver no seu coração aí Das duas que você fez Se não lembrar de uma é outra, né? Cara, eu babo o orro mesmo, velho Desculpa, mas eu babo o orro Eu já vou falar de pessoas Às vezes eu vou falar por aí Eu falo, bicho, você tem que ouvir bons compositores, poetas O Jorge, o Vladir, o Nelson Cara, a gente tem que ter essa milícia E a gente não é puxar saco um do outro Mas a gente tem que ter de chamar atenção um pro outro Porque, cara, tá muito carente, né? Nosso país E o mundo tá assim, né, Nelson? A gente tá comentando Não é questão do Brasil, né? O mundo tá numa superficialidade musical Muito exacerbada Eu acho que a minha palavra É de encorajamento pra vocês também Pra todos que nos veem, nos ouvem, né? Eu acho que Embora seja um tempo Numa perspectiva tão desalentadora Eu acho que ao mesmo tempo É um tempo que nos chama Que nos chama a coragem E, assim, a história ainda não acabou Isso, tem muita coisa pra escrever Como diria o célebre músico A música só acaba quando termina E a nossa música ainda não termina Pelo contrário Eu me sinto, eu pessoalmente Acho que vocês também Nós nos sentimos encorajados a continuar Acho que chegou agora também, né? Na nossa história cronológica O momento do legado Sim Então agora a gente reúne forças E começa a escrever O nosso sprint, né? Assim, aquela arrancada Rumo ao alvo, ao objetivo E eu nunca me senti tão encorajado E tão motivado a continuar escrevendo A continuar compondo E a deixar essa marca Nessa nova forma Você falou isso pra mim Uns dois, três anos atrás Lembra lá na Neyaca? Lembro Você falou assim Ele falou uma frase interessante Que na época eu não entendia Agora eu tô entendendo O que você tá falando Na época eu não entendia Fiquei preocupado com você na época Falei assim, João Eu tô com um sentimento de urgência Pô, esse cara vai morrer Eu não entendi Eu não entendi o que ele falou Parece que o Jorge tá doente Você tava com um sentimento de urgência Agora eu tô entendendo O que você tá falando Nesse sentido A gente tem que mesmo Temer o tempo, mano Cara, e agora Faca nos dentes Entendeu? Com tudo que a gente Com toda essa história linda Que a gente pode cantar hoje Com essa bagagem É hora de fundir tudo isso E oferecer algo além Isso Eu acho que a gente tem Pra oferecer E aí agradecemos A todos esses novos compositores E músicas São muitos excelentes e talentosos Que Deus tem levantado Sim Muita gente Eu não vou Rádio difícil você fazer isso Você entra na rádio Você vai conseguir ver o nome das pessoas Mas eu vou falar de dois Vou esquecer de três Mas tem muita gente boa Muita gente fazendo coisa muito boa E que também nos encoraja Sim A continuarmos Isso A ficarmos ali parados Eu acho que a palavra Que a gente mais corre atrás É responsabilidade É responsabilidade com que a gente faz Isso Que as pessoas tem que ter isso em mente Não é só o mercado É isso aí Que a responsabilidade foge do mercado Ela tem uma responsabilidade de ensino De crescimento E não é só espiritual O cara é contestadão Quer dizer Musical Esteticamente falando Exatamente Esteticamente falando Essa responsabilidade é muito grande Porque como diz o Filosofia A Filosofia diz o seguinte Que a evolução é o refinamento do gosto Sim Se o sujeito não refinar Ele vai ficar ali naquele Achando que aquilo ali é música E acabou Poder até pensar né Jorge Uma música para cantarmos juntos Ou uma das lembranças Mas antes disso Eu preciso fazer um ensinamento Desse nosso especial Gravação especial Programa especial De 15 anos Programa Sou do Coração Quero agradecer a todos os ouvintes Aqueles que estão nos assistindo Do Brasil, Portugal, comunidades de língua portuguesa Que tem sintonizado a Rádio Transmundial Que baixou o aplicativo Que acompanha a nossa programação Quero agradecer a W4 Editora O Instituto Ser Adorador Que tem apoiado a nossa programação Nesses anos todos Agradecer principalmente a direção Da Rádio Transmundial Que tem possibilitado a feitura Do Programa Sou do Coração Já por 15 anos Nesta casa E nos encorajado E também aqueles que tem transmitido Retransmitido o Programa Sou do Coração Como a Rádio IPB Que tem na sua grade Sextas, sábados e domingos O Programa Sou do Coração João Alexandre Muito obrigado Uma honra Desfrutar da amizade Amizade que temos construído Beijão aí pra todos Da sua linda família Esposa, netos É meu filho bater um recorde Três netos em quatro anos Não é brincadeira Mas eu quero mandar um beijão pra eles também Pra tua família querida também Teu filho, tua esposa querida Manda um beijão pra eles Carla Queridos que tem encorajado Estavam desde o início do Programa Sou do Coração Lá em Vancouver Meu Deus Na Rádio Multicultural Começou lá E eles ajudavam a fazer a seleção das músicas e tal Começou lá o programa Que legal Jorge Grato pela amizade desses anos todos Grato pela inspiração E continue nessa jornada viu Vamos estar tentando estar mais perto Compartilhando isso E o Programa Sou do Coração Tá sempre aberto aqui Pra divulgar a boa música E a boa música feita por cristãos Muito obrigado pela sua presença Uma honra O que nós vamos fazer pra terminar assim? Pra terminar? Vamos fazer o Bendize? Pode ser Pode ser Pode ser? Vamos lá Vai lá Bendize Bendize Ó minha alma Ó Senhor Senhor Tu és maravilhoso Vestido de glória E majestade Coberto de luz Coluo de um manto Que suas зрitos E são as cortinas Que suas correctionas Da sua morada Dos céus Uma noite estrelada Aê Bendize ao minha alma, ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz, coro de vento, e são as cortinas da Tua morada, os céus de uma noite estrelada, a Tua casa se ergue sobre as doenças, Deus vai em cheiro, nas asas do vento, e pinta de coro, o peço de santo, o vento, o tempo e o tempo de adorar, bendize, homem da alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida, proclame Seu louvor, bendize, homem da alma, bendize ao Senhor, pra sempre bem orada, ao Seu imenso amor, bendize a minha alma, ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Valeu, gente, até a próxima jornada do Somos do Coração. Obrigado. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tchau, tchau.